É isso mesmo galera! Agora pare e confere o vídeo da semana! Olá galera! No vídeo passado eu falei sobre a vitrificação, que realmente ela protege muito a pintura, minimiza riscos, mas ela não forma uma camada de verniz sobre a pintura. E hoje nós vamos falar dos cuidados que você tem que ter com a superfície que foi vitrificada. Primeira coisa que tem que entender é que tem que se usar um lava-alto neutro. Nesse caso nós temos o V-Flock da Vonix, que é PH7, ele tem agentes sobre engordurantes, é um produto muito suave e não vai atacar o vitrificador. A segunda coisa que é importante salientar é a utilização do CO2 Pro, que é um produto que foi desenvolvido exclusivamente para manutenção de superfícies vitrificadas. O CO2 Pro vai aumentar ainda mais o brilho, vai deixar o toque liso e manter também o poder hidrofóbico, todo mundo sabe, que é quando a gota bate e escorre no carro. Outra coisa que você tem que atentar é não deixar que essas gotas sequem em cima do vitrificador, porque existe alguns tipos de água, principalmente água de poço, que contém sais de cálcio e magnésio, poderão marcar esse vitrificador e ficar essa marca lá de gota seca na pintura, onde você poderá achar que o produto não está funcionando, mas é uma característica sim de todos os vitrificadores. Ah Paulo, e com que frequência eu vou utilizar o V-Flock e o CO2 Pro? O V-Flock é um produto de altíssima concentração, você vai usar 10 ml, muitas vezes para 4 litros de água. Para vocês terem uma ideia, com uma garrafa de V-Flock é possível vender até 600 litros de produto pronto. Então o V-Flock vai ficar de acordo com o que você lava seu carro, se você lava uma vez por semana, se você lava uma vez por mês, você pode utilizar tranquilamente, já que o produto tem pH neutro e não vai agredir a camada vitrificada. Paulo, e o CO2 Pro? Cada vez que eu lavar com o V-Flock, eu tenho que usar o CO2 Pro? Não necessariamente. Se quiser, você pode também estar utilizando, mas a recomendação é que pelo menos a cada 45 dias, a cada 2 meses, você utiliza o CO2 Pro. Então, por exemplo, se você lava o carro toda semana, são 4 lavagens por mês, você pode estar utilizando o CO2 Pro a cada 4 lavagens, por exemplo, para manter esse toque liso e o poder hidrofóbico dos vitrificadores. E se você gostou desse vídeo, ativa o sininho de notificação, inscreve-se em nosso canal, deixa o teu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!